A pedido de alguns inscritos aqui no canal, eu fiz em uma quantidade maior de detergente multiplicado. Eu estava vendo que muitas pessoas estão tendo dificuldade para multiplicar detergente em uma quantidade maior. Então aqui eu já fiz 5 litros. Então ele ficou em uma viscosidade muito boa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz nessa cor lilás, porque eu acho muito bonita essa cor. E o cheiro também ficou maravilhoso. Olha só a viscosidade que ficou. Vocês conseguem ver que está espumando também bastante. A viscosidade dele ficou muito bonita. Eu super indico vocês a fazerem esse detergente aqui. Em uma quantidade maior, que vai durar um pouco mais para vocês. Esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar para fazer os nossos 5 litros do detergente multiplicado. A gente vai precisar de 3 litros de água. Então aqui eu já deixei na garrafa os 3 litros. A gente vai precisar ainda de 2 litros de detergente. Eu vou fazer mesclado, vou fazer com 2 azuis e 2 vermelhos, porque eu quero uma cor lilás no meu detergente. Mas você pode fazer qualquer cor aí, caso você queira fazer só os vermelhos pode, só o azul, o amarelo ou a cor que você quiser multiplicar. Então 3 litros de água e 4 detergentes ou 2 litros de detergente. Além desses dois produtos, a gente vai colocar ainda 4 colheres de sal de cozinha. Pessoal, veja só então como é rápido a gente transformar 2 litros de detergente em 5 litros, em uma garrafa de 5 litros de detergente. Então é bem simples, bem rápido, vou mostrar para vocês. Então você tem prioridade já para fazer dentro do garrafão, que fica mais fácil até para você agitar o produto. Então aqui já tem a água, 3 litros. Então agora na sequência a gente já coloca o nosso sal de cozinha. Então vamos colocar aqui, como eu disse para vocês vai 4 colheres. Vou colocar 4 colheres de sopa. de sopa de sal de cozinha. Então agora na sequência a gente só agita um pouquinho aqui para dissolver esse sal. Então agora a gente só coloca os detergentes. Então vamos colocar os azuis primeiro. Então como eu disse para vocês, eu quero fazer uma cor lilás. Então por esse motivo que eu estou misturando o azul com o vermelho, ok? Agora vamos colocar os dois vermelhos. Agora é só agitar. E já está pronto a multiplicação aí do nosso detergente. Então aqui a gente transformou 2 litros em 5 litros. Vamos agitar aqui. Pessoal, só peço para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais, ok? Então aqui basicamente ele já está pronto. Então agora eu vou abrir para mostrar a viscosidade para vocês, como que ele funciona. Então vamos só finalizar agora aqui o nosso vídeo. Então vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer esse detergente aqui, 5 litros. Já já eu vou mostrar para vocês como que ficou a viscosidade dele. Só que antes quero só mostrar para vocês que aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, eu tenho aqui também, pessoal, esse produto aqui, que é o nosso sabão líquido branqueador. Ele é muito bom para tirar as manchas mais difíceis da sua roupa. Ele é bem simples também, bem fácil de ser feito. Tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse sabão líquido aqui branqueador. Olha só que bonito que ele é. O cheiro dele também é maravilhoso. Eu super indico vocês a fazer esse produto. Então caso você queira ver também como que faz esse sabão líquido branqueador, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário tem um link também, ok? Então agora vamos ver como é que ficou a viscosidade do nosso detergente multiplicado, 2 litros, 5 litros, então eu tenho aqui um becker, então vamos abrir aqui para nós ver como que ficou. Vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer, esse detergente, ele espuma bem, Então com 2 litros a gente fez 5, vamos ver a viscosidade. Olha só que bonito. Dá para ver que ele está bem grosso, ó. E a cor dele ficou bem bonita também. Então agradeço a todos, peço para vocês aí visualizar outros vídeos que a gente tem aqui no canal e acessar também nosso site de fórmulas, sófórmulas.com, ok? Então obrigado a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.